Madrugada de sábado para domingo, repare na hora, pouco mais de 5 da manhã. Duas pessoas, um homem e uma mulher, caminham quando, de repente, a mulher vai em direção a este carro que está estacionado numa esquina. Ela abre a porta de trás e, segundos depois, sai carregando alguns objetos. Nesta outra imagem, dá para ver os dois correndo logo depois de cometer o crime. Estamos no residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. O carro é este, está parado no mesmo local desde o dia em que as peças que estavam aqui dentro foram furtadas. A mulher, ela abriu, já que a porta estava destravada, e conseguiu pegar um balde que estava dentro dessa caixa de isopor com peças usadas em uma máquina de sorvete. A máquina é do Messias, que vende sorvete lá na região da 44, não é isso, Messias? Para complementar a renda. Isso a gente tem, ela tem 4 meses, é uma complementação de renda, que hoje a coisa não está fácil. E aconteceu esse incidente aí, a pessoa penetrando dentro do meu furgão, pegando peças sem saber o que estava levando. Alguns dias sem conseguir vender, a máquina está parada? Está parada, já tem praticamente 10 dias. Semana passada, não vou falar 10 dias, foi sábado agora, sábado passado agora. Então, desde lá, eu estou correndo atrás para identificar essas pessoas. Com esse calorão que está fazendo nos últimos dias, ficar sem vender sorvete, está perdendo dinheiro. Pois é, o frio todinho estava aí, não vendendo muita coisa, mas a gente aturou. Agora o calorzinho está aí, é hora de vender, estou parado. Então, deixo de estar aí, subtraindo uma renda de 400 reais diária. Fora o custo da peça. Fora o custo da peça, que se eu não localizar essas peças, elas vão ficar mais ou menos em torno de entre 5 e 6 mil reais. E os bandidos não agiram só nesse local que nós mostramos, não. Estamos a pouco mais de 200 metros, dois quarteirões de distância. O Edilson é dono de uma ferragista aqui, não é isso, Edilson? Isso mesmo. Entraram aqui também? Entraram e fizeram limpa aí, levaram o que tinha de valor mesmo, mas deram levar tudo. Tudo, tudo, tudo. Deram limpa aí de uns 35 a mais de mil reais. 35 mil reais de prejuízo? De prejuízo. Levaram muita coisa mesmo. Eles tiveram tempo de escolher tudo que tinha de melhor, de mais caro, para poder estar levando e fazendo o furto. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento que os bandidos chegam. Reparem que um carro se aproxima, um deles desce, começa a olhar. Era de madrugada e eles agiram em pouco mais de 20 minutos. Já aqui dentro, Edilson, o que eles levaram? Mostra para a gente aí. Aqui na seção de torneiras eles levaram as mais caras, que eram as torneiras gourmet, as torneiras mais caras. E já na parte de lá na frente levaram as máquinas que tinham e levaram tudo. Furadeira, parafusadeira, lixadeira, maquita, máquina de solda, levaram tudo. Você acredita que eles estiveram aqui antes, já tinham estudado, planejado todo o crime? Com certeza tiveram tempo para vir, para estudar o local e tudo. Até mesmo pessoas que devem ter passado para eles, para eles poderem ter vindo. Porque eu tenho 10 anos aqui de loja, nunca tinha me acontecido. Até mesmo, às vezes, de ter deixado a porta aberta e tudo, encostada por achar que está fechada e não fechava. E ninguém mexeu, ninguém, ninguém. Trabalhador, comerciante, que já enfrentam a dificuldade no dia a dia, tem que conviver com isso. A revolta fica grande, né? Nossa, demais. Muita revolta mesmo. É sem explicação. É uma coisa que só eu sei que estou passando por esse momento difícil de estar, querer dar aquela volta por cima que a coisa não está fácil, né? Também na mesma região, só que agora no setor alto do Vale, uma outra loja foi alvo dos bandidos. O Rony é o proprietário dessa loja material de construção aqui, né, Rony? Quanto de prejuízo aí? É, em torno aí, o levantamento é em torno de 40 a 50 mil reais. Eles simplesmente chegam, entram pelo lugar mais fácil, vai diretamente no sistema de segurança que a gente tem, capta tudo, inclusive leva também o sistema, né? O HD é onde fica armazenado e a gente simplesmente fica no prejuízo. O que eles levaram aqui? É, aqui levou compressores, levou todo tipo de equipamento. Os equipamentos mais caros que tem dentro do estabelecimento é onde eles vão, atingem e levam, né? No meu caso aqui, além de compressores, máquinas elétricas, tudo isso, eles fizeram a carga na minha carretinha, que a fábrica fica do lado, e levaram tudo junto. Três casos mostrados numa única reportagem, tudo aqui na mesma região. A dificuldade para o empreendedor, para o empresário já é grande. Aluguel, impostos, funcionários, e ainda ter que lidar com um prejuízo desse é revoltante, né? Temos pessoas qualificadas, policiais qualificados, já temos vários veatores na rua, então que a gente peça um reforço para essa galera estar nos protegendo, que nós não estamos mais aguentando essa situação.